Música 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 O que é isso? É o canjo, Sabu, não é a dúvida não! É só o soco! É só o soco, fora o canário! Olha o esquiva, olha a barriga! Vai, Sabu! Não dá certo no ar! É o que o resultado tomou! Relaxa! Vai, vai, vai! Excelente! Vai, continua! Vai, vai, vai! Pelo menos um póker! Não pode bater assim! Acerta na mão e não machuca essa barriga! Bora! Não pode deixar assim! Não pode deixar assim! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! É só,해도ada, Crewce! A gente vai levantar aqui pra falar minha bola! Vai, vai, vai! Vai, continua! Pega! Vai, Pinto! 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 O que aconteceu? Último round! Bora! Right control-o, faz grampo! Vai, Pinto! Vai, Pinto! Foi, Pinto! Agora, 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 agora... Pega! Pega! Foi, Pinto! Pega! 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 Obrigado! Se inscreva no nosso canal. Aplausos 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 Tiago Henrique, Henrique Titã, vão aparecer a área de aquecimento. Joaquim Negale, o Pico. Vem ver se eu for desse combate, no forne vermelho. Vem ver se eu for desse combate, no fornece.